O indicador violeta de metilo reage com uma solução de hidróxido de sódio, da qual resulta um produto incolor. À medida que a reação progride, a cor púrpura, característica do indicador violeta de metilo, desaparece. A velocidade a que ocorre a mudança de cor está relacionada com a velocidade a que ocorre a reação. Quando uma solução de cloreto de sódio é adicionada a uma solução de nitrato de prata, forma-se um precipitado branco. Quando uma solução aquosa de amoníaco é adicionada a uma solução de nitrato de cobre, forma-se um complexo azul escuro. Quando uma solução de carbonato de sódio é adicionada a uma solução de ácido clorídrico, verifica-se a libertação de dióxido de carbono. Então, vamos lá.